Oi todo mundo! Então hoje eu vim com um tutorial de maquiagem, fazia um tempo que eu não fazia só tutorial fazia alguns looks com tutoriais, mas não tutorial específico e dessa vez eu fiz uma maquiagem inspiração da Ná Cardoso, é uma inspiração mesmo, quando eu vi aquela maquiagem no Instagram eu fiquei meu Deus, que maquiagem linda! E aí eu pensei em reproduzir ela e tentei, né gente? Não tá idêntica, mas tá parecida eu adaptei pro estilo do meu olho e vocês adaptem aí também com os produtos que vocês tiverem em casa no início do vídeo eu apareço usando uma fita aqui, um durex, pra maquiagem ficar bem marcada, bem puxadona mas se tu preferir, tu pode fazer só com uma demarcação de... com um pincelzinho chanfrado se tua pele é muito sensível, se tu tem medo de colocar qualquer adesivo aqui essa maquiagem é super bonita, eu não sei se tá muito parecida porque as fotos que tinham eram muito poucas dessa maquiagem e pelo que eu olhei assim no Instagram, tinha um esfumado roxo e a maquiagem preto com os brilhinhos então ficou meio difícil de entender, mas eu espero que tenha ficado parecida e que vocês gostem se vocês gostarem, deem um joinha pra mim aqui embaixo que vai ajudar na divulgação do vídeo e do canal e se vocês gostarem dessa maquiagem, me falem aqui no box de informações outras maquiagens que vocês gostariam também que eu me inspirasse porque eu acho super legal essa inspiração, porque sempre eu tenho uma artista, uma pessoa conhecida um ídolo da gente que faz maquiagens lindas e a gente quer fazer igual, né? então eu fiz essa maquiagem aqui, se tu quiser saber como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo vamos iniciar nossa maquiagem aplicando delineador em gel em toda a pálpebra móvel e principalmente rente aos cílios superiores agora a gente vai marcar o côncavo com uma sombra lilás e esfumar bastante agora para selar esse delineador em gel, vamos aplicar uma sombra preta em toda a pálpebra agora vamos voltar com a mesma sombra e um pincel lápis para esfumar a borda da sombra posta na pálpebra agora eu vou aplicar uma sombra roxa em todo o meu côncavo e borda da sombra preta esfumando bem vou usar uma sombra roxa com bastante brilhinhos para esfumar um pouco mais e deixar um leve shimmer na sombra também vou usar uma sombra clarinha para iluminar rente a minha sobrancelha vou voltar com um delineador em gel e aplicar rente aos meus cílios superiores vou tirar a fita posta e delinear o resto dos meus olhos agora com uma sombra brilhosa eu vou fazer um ponto de luz rente a minha sobrancelha e no cantinho lacrimal aplicar muito rímel recomendo usar cílios postiços mas como eu não tinha muito rímel para a pele usar uma base bem potente bem boa porque além desse olho bem trabalhado a gente precisa de uma pele bem trabalhada usei um corretivo um tom mais claro que a minha pele para fazer aquele jogo de iluminação também apliquei um pouco de pó pelo rosto e escolhi um blush coral da minha paleta de 28 blushes lado a toda maquiada e é claro eu não iria esquecer o iluminador usei o hi-be e para finalizar um batom eu escolhi um rosinha o Angel da MAC espero que vocês tenham gostado a maquiagem foi super ela parece ser muito elaborada mas ela não é tão elaborada assim ela é mais simples e eu acho que todo mundo aí em casa consegue fazer todo mundo tem uma sombrinha preta uma sombrinha roxa e aí é só adaptar para o que tu tem em casa entrem lá no blog que é sosdab.com que vocês vão conseguir ver algumas fotos de comparação da minha maquiagem com a Daná e aí vocês também vão poder ver se está ou não parecida se está bem inspiração mesmo então é isso gente espero que tenham gostado se cuidem e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.